Olá, professores, mediadores de leitura, eu sou Pablo Moreno, sou autor desse livro Por que a Dona Aranha Subiu Pela Parede, que faz parte de uma série de três livros, pelo menos agora são três, sobre cantigas infantis. As cantigas infantis sempre me marcaram muito, né? Por que as crianças gostam tanto dessas cantigas que fazem parte do patrimônio cultural e popular brasileiro? Então eu quis retomar essas cantigas trazendo algumas questões importantes para as crianças pensarem, mas sobre um novo ponto de vista, né? Inclusive esse livro, embora ele é muito usado na educação infantil, Eu pensei essa coleção para o terceiro ano, quarto ano, segundo ano, para crianças que já sejam fluentes na leitura, né? Então vocês vão ver que ele tem uma letra menor, já tem mais texto. Esses três livros dessa coleção, incluindo esse, são ilustrados pela Rosinha, Essa ilustradora criativa, amorosa, afetuosa e que se dedica muito a pensar a ilustração de cada uma das histórias. A Dona Aranha Subiu Pela Parede, essa imagem que está na música, Ela dá uma ideia de que a aranha é teimosa, né? Que ela é desobediente. Então eu queria rever esses conceitos. O que é ser teimoso e o que é ser desobediente? Será que isso é um problema? Será que não é melhor a gente ver, talvez, a questão da teimosia como uma persistência? E de olhar a desobediência como uma vontade própria e autonomia, né? E não existe na literatura uma resposta pronta para as coisas. Como a vida não tem uma resposta pronta para as coisas. Então eu pensei essa história sob esse ponto de vista, né? De questionarmos a história da aranha. Ao mesmo tempo, nessa cantiga da aranha, tem dois momentos, né? O momento de chuva que representa aquele momento de dificuldade, de subir o muro e descer o muro. E depois o momento do sol. Aliás, aqui acabou de vir o sol. Mas vamos conversar um pouquinho primeiro sobre a história. Então eu imaginei que se a aranha tivesse essa persistência, essa dedicação para fazer uma atividade repetitiva, lembrando um pouquinho o sísifo da mitologia grega, né? De subir e descer, subir e descer, enfrentando a chuva. Ela deveria ter um grande motivo. Então foi a primeira coisa que eu pensei. E esse grande motivo, então, está aqui no trabalho dela para derrubar o muro que foi construído pelos animais, pelos grandes animais que dividiram a floresta. Essa divisão, ela é uma divisão que pode pensar sobre os muitos muros que nós construímos no mundo, que nós construímos na sociedade, que nós construímos, às vezes, na sala de aula. Ele é uma fábula, lembrando um pouquinho aquelas histórias fabulescas contadas em que aparecem os animais. Então a onça e a jiboia, elas vão construir um grande muro e vão separar. E observem bem, professores, que elas separam entre os pequenos e os grandes, tá? Mas tem algumas exceções. Por exemplo, a preguiça e a anta, embora sejam grandes, elas vão com os pequenos. Por que será, hein? Que a anta e a preguiça, embora sejam grandes, elas vão com os pequenos. Essa é uma questão que é bom conversar com os alunos e pensar. Uma outra questão é a divisão da floresta é feita sobre uma questão de recursos. Os pequenos ficam num lugar escuro, num muro onde não tem sol, porque isso está na música, né? E também não tem muitos recursos nessa parte da floresta. Por que será? E ficando do outro lado, os pequenos notem como se desenvolve, né? A história. Vocês vão ver que a ideia é da anta. A ideia de derrubar o muro é da anta. E a aranha conversa com a preguiça. Que interessante, né? Aqueles dois animais, a anta e a preguiça, que foram colocados do outro lado, aqui vão ser os protagonistas. A anta, a preguiça e a aranha vão ser os protagonistas dessa transformação da derrubada do muro. Por que será, hein, professores? Que eu escolhi, pensei nesses animais, para iniciar esse processo de mudança na floresta. Uma outra questão que aparece aqui é que eu escolho um narrador em todas as histórias. Nessa história, o narrador é o grilo falante. E o grilo falante, ele está numa outra história, na história do Pinóquio, né? E qual é o papel do grilo falante lá naquela história do Pinóquio, professores? Lembra do grilo falante? Por que será que o grilo falante aqui é escolhido como o narrador da história da dona aranha? Fica para vocês pensarem e conversarem com os alunos, né? Como sempre na literatura, não existe uma resposta certa ou errada, né? Mas existe uma resposta adequada. E sempre que a gente escreve um texto, a gente quer criar um universo simbólico de significado, de sentido, para que vocês possam pensar algumas questões, né? Não é pedagógico exatamente, mas quer pensar questões importantes para o mundo. Por que que existem muros? Por que que alguém faz muros? Bom, falando um pouquinho então dessa história e como ela vai se desenrolando, né? Desse muro que vai sendo criado na floresta e vai ser derrubado pela preguiça, pela anta e com a ajuda da dona aranha, mas depois todos os pequenos animais vão ajudar a derrubar esse muro. Nós vamos ver um trabalho muito especial feito pela ilustradora Rosinha. Vocês vão notar, professores, que a Rosinha escolheu duas tonalidades aqui, né? O roxo e o amarelo. Por que será que a Rosinha teve essa ideia de escolher essas duas cores e, trabalhando nas cores, os significados? Veio lá da música da dona aranha. O amarelo e o roxo. O que significa, será, o amarelo e o roxo? Por que que foram escolhidas essas duas cores para contar visualmente o meu texto? Então, nós vamos ver que no início... Nós vamos ver que no início a floresta, ela misturava as duas cores. Os tons do roxo e os tons do amarelo. E os animais, eles eram um pouco misturados, né? Cada um tinha um pouquinho de roxo, cada um tinha um pouquinho de amarelo. Quando a onça... Olha que lindas essas ilustrações da Rosinha. Quando a onça e a jiboia, tem a ideia, começam a construir o muro, Nós vamos ver que as cores começam a ser divididas. Aqui, então, fica mais amarelo de um lado. Aqui, o muro é construído e passa a ser roxo. E nós vamos observar como ficam os animais nesse lado roxo. Nesse lado que não tem sol, nesse lado em que tem poucos recursos, né? Como que são as plantas, como que são os animais representados pela Rosinha. E aí, tendo aranha a ideia, né? Essa grande teia, ela é puxada como se fosse num cabo de guerra Por todos os animais, os pequenos, a anta, a preguiça, né? Até derrubar o muro. E quando o muro é derrubado, a gente vai perceber Que a mistura das cores vai voltar. Né? Vai voltar. Mas tem uma coisa curiosa aqui, professores, Para vocês pensarem e conversarem com os alunos. Eu não sei porquê, talvez vocês descubram, A onça, ela é um pouco diferente dos outros animais. Porque os outros animais, eles sempre vão se misturar. Eles vão aceitar as cores e vão compartilhar essas cores de amarelo e de roxo. Mas a onça passa toda a história sendo só amarela, né? Então, se nós olharmos, por exemplo, aqui, a anta, né? A anta, ela se mistura com os outros, Se mistura com as cores do amarelo e do roxo. Mas a dona onça, ela passa toda a história sem se misturar com o roxo. Uma coisa curiosa, né? Por que será? Fica para vocês essa pergunta, para conversar com os alunos, Para conversar sobre muros, sobre divisões, sobre diferenças, Sobre diversidade, sobre empatia. Eu espero que esse livro ajude vocês a terem todas essas conversas com os alunos de vocês. Por que a dona aranha subiu pela parede? Por que será? Será que ela era teimosa? Ou será que ela era persistente? Será que ela era desobediente? Ou ela tinha também o próprio sonho, a própria necessidade de fazer as coisas? Será que a gente tem que ser sempre obediente? Será que ser desobediente é um defeito? Fica essa pergunta. Fica essa pergunta. Será que ser sempre teimoso ou persistente dá certo? Será que uma criança muito obediente, o agente sendo muito obediente, faz bem para o mundo? Depende da ordem que nos manda cumprir, né? Eu acho. Então, esse livro traz muitas questões para vocês pensarem, para vocês discutirem. E vai surgir muitas ideias muito maiores do que estas que eu sugiro nesse pequeno vídeo. Professores, muito obrigado e divirtam-se com a dona aranha. E quem sabe até inventem uma nova música, uma nova letra para a música da dona aranha. Um grande abraço. Me procurem pelas redes. Vocês vão achar outros trabalhos e outras conversas sobre esse livro, Por que a dona aranha subiu pela parede.